John Boy, eu não quero que venha atrás de mim, eu vou tirar foto de uma flor aqui, você entendeu? Por que que tem que vir atrás de mim? Hein, John Boy? Gosta de mato, né? Igual sua mãe miau, né? Sua mãe humana miau, esse miau. Gosta de mato, não pode ver mato. É? É? Olha lá, tem outro miando lá em cima. Nicolau? Ó, nós estamos no meio do mato aqui, ó. É, estamos no meio do mato, né? É! Estamos no meio do mato aqui, ó. Nossa, mãe de Deus! Ó! Ó, eu quero girar a flor, quero girar a foto dessa florzinha azul, que eu não sei o que é. Hoje é... Vinte e quatro. É, eles ficam miando atrás de mim, eu já ensaiei vir pra cá umas três vezes, ó. É meio do mato mesmo. Então, eu gosto. Mas eu tenho que vir acompanhada, né? É. Agora, tu fica gato miando lá, o outro aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá. E se enfiar no meio do mato. Hoje é 24 de março de 2021. Agora, acho que é 11 e pouco da manhã. Tem um gato escondido ali. É. E... Não é no Canto Mil. É no pasto, ao lado do Canto Mil, no Monte Alegre do Sul. Ah, tem um escondido, ó. Gente, eles têm a quem puxar, né? É. É. Tem a quem puxar? Vem, Nicolau. Vem aqui, Nicolau. Ó. Olha, Nicolau. Nicolau. Nicolau que tá escondido ali atrás. Ante a nós. Tá cheio de mosquito aqui. Tá bom? Um bom dia pra todos. E Deus que nos guarde.